Música E seu brilho sempre reta de aquilo que seu coração tá cheio Dizem-me a boca Dizem-me a luz Com palavras de amor Revelando o que dá no meu peito A minha história com você não é do que Eu enfriam os seus olhos Vejo o quanto você sente Quando me sou consciente E se você me ouve agora vai vir Eu não era sem você Eu tô chegando pra te ver Eu não me ouve só que o seu perfume E eu tô que é meu amor que vai se morrer Eu sou de cana e vai jamais Eu espero que o sorriso me dá meus cerveja Eu não me ouve só que eu me ouve Eu não me ouve só que eu me ouve Eu não me ouve só que eu me ouve só que eu me ouve E o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente, o quanto que estou ausente. Hoje é o Senhor, o pecora da vida, e o palco da metade, tudo é merda sem você. Eu estou chegando pra te ver. Hoje é o Senhor, o pecora da vida, e o palco da metade, tudo é merda sem você. E o Senhor, o pecora da vida, e o palco da metade, tudo é merda sem você. E o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente, o quanto você sente, o quanto você sente. Hoje é o Senhor, o pecora da vida, e o palco da metade, tudo é merda sem você. E o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente, o quanto você sente, o quanto você sente. E o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente, o quanto você sente, o quanto você sente. O brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente, o quanto você sente, o quanto eu sente. O que é isso?